Música Verdade, é uma problemática que parece que não tem fim, mas vai ter, vai ter sim, porque essa casa não está se furtando em buscar resolutividade. Eu agradeço ao Ministério Público, na pessoa do Dr. Lucas, que deu prazo na época que a gente esteve lá, na audiência, no promotoria, ele deu prazo e está vencendo agora, dia 5 do mês que vem. Já está tendo alguns resultados, mas ainda falta muito, falta muito, porque pouco tempo agora, menos de 10 dias, quase que tira a vida de um motoqueiro e essa casa não vai se furtar. E o vereador João Feitosa, enquanto puder, está buscando resolutividade, respeito a essas empresas, para com a cidade de Anápolis, através desse cabeamento, nós vamos estar fazendo. Esse é um projeto de minha autoria, juntamente com o Valdete, existe a lei, existe o projeto, e tem tido parceria também com o Américo, lá da Postura, o Américo tem tido também preocupação com essa situação, nós já vamos estar passando para eles também o parecer da promotoria e com certeza também eles vão estar alinhados e nos ajudar dentro da cidade de Anápolis. Música